A senhora está alugando ele demais. Oxe, pois saiba o senhor que ele já me indicou um ótimo caminho, sim! E eu já estou tomando todas as devidas providências pra anular os efeitos desse arroto do destino que me fez sair, ainda que por algumas horas apenas, que me fez sair de minha honorável posição. Só que só vou poder tomar essas providências amanhã, né? Por conta de que já a noite é seu, então no momento eu preciso apenas de um abrigo. Isso é um lugar onde eu possa passar uma noite assim, sem maiores sobressaltos, né? Por isso que eu estou aqui, pra comunicar ao senhor que eu decidi passar essa noite aqui, na igreja, na casa de Deus. Ué, as coisas não são exatamente assim, não, dona Altiva. A senhora não pode simplesmente decidir o que vai ter a noite aqui na minha igreja. As coisas são. Exatamente assim, padre. Ô, gente, Margot, o senhor não está se lembrando que eu sou uma fiel, ilustre, não? Que eu tenho uma vida todinha dedicada à religião, e que, portanto, eu tenho direito sobre essa igreja, que essa igreja que vem a ser até mesmo assim uma extensão de minha casa, e de mais a mais é até mesmo uma questão assim de piedade cristã, é isso? Porque se eu não puder passar essa noite aqui, eu vou ser obrigada a solicitar a caridade alheia, ou o que é pior, até mesmo passar a noite na rua, ao relento, e aí sim eu lhe pergunto o que será de mim. Ah, dona Altiva, se a senhora estivesse vindo a mim com um pouquinho mais de humildade, eu até poderia, mas diante de tanta soberba, eu só tenho uma coisa a lhe dizer, eu não sei, eu não sei o que vai ser da senhora, não. E eu vou mais longe, hein, mesmo me arriscando a cometer um pecado, eu não estou nem um pouquinho interessado. Mesmo porque eu tenho a certeza que a senhora podia passar a noite aí, na casa de qualquer uma das suas amigas beatas, ou então na casa de alguém que estivesse a paciência para suportar a sua soberba. Agora, aqui na minha igreja a senhora não vai dormir, não, porque a igreja não é albergue, e ponto final. Mas será possível, mas será possível que o senhor não perceba como o senhor está sendo injusto? Eu não vou tirar pedaço de nada, estou pedindo só para passar uma noite aqui. Vou ficar sentadinha num daqueles bancos, diante de Santa Margarida da Escócia, rezando um rosário atrás do outro, me perguntando aonde foi que eu errei, se é que eu errei. Dona Altiva, stop! Chega de tronoló, não tente me enrolar com a sua autocomiseração, não. Eu sei muito bem o que a senhora pretende, e mesmo que a senhora queira rezar todos os rosários do mundo, não vai adiantar. Eu não ia deixar a senhora ficar, porque eu sei, ó, faz séculos aonde foi que a senhora errou, e mesmo que Santa Margarida da Escócia, a impessoa, descesse a terra para lhe dizer onde foi, a senhora não ia aceitar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou ficar aqui, sim! Ah, mas não vai mesmo, aqui a senhora não fica, não vai dormir aqui, não! E se eu me recusar a sair, o senhor vai fazer o quê? Vai me botar daqui para fora a força? Mas a senhora não é nem maluca de tentar fazer com que eu saia do sério, porque sabe que eu não tenho saco de barata, não! Ah, mas eu não preciso chegar até esse ponto, não! Não se esqueça que eu posso pedir a sua excomunhão por desrespeitar a casa de Deus, a não ser que a senhora saia daqui já! Não! Tenho eu! All right! Eu saio. Mas é só para ter o prazer, a satisfação de me ver depois, implorando, para eu entrar de novo. E aí, aí sim, eu vou ter a grande alegria de me negar, viu? E aí, aí sim, eu vou ter o quarto dizendo! Boa noite, seu padre imoral! Didi! Minha sata magalha da Escócia! Pode até parecer que eu fui meio cruel com a dona Altiva, não é? Não, mas eu tenho certeza que a senhora vai compreender a minha intenção. Todas as criaturas do mundo têm conceito, não é? Até mesmo a dona Altiva. É só ela ser um pouco mais humilde. E eu acho que esta reviravolta na trama é uma excelente oportunidade para ela deixar a vaidade de lado e passar agir com humildade e modéstia. Se Deus quiser, ela vai aprender a lição. Sim. Olha lá! Estou na Altiva, não sei para onde ir. Bem feito! Quanto maior o coqueiro, maior é o tombo. É verdade, gente. Quem sabe agora essa daí não aprende a ser gente. Olha, e tem mais, viu? Como diria a minha patroa, a dona Scarlett, esse castigo da dona Altiva é um must. Quero ver se ela ainda avanca a inglesa besta, cheia daqueles... Well... Trê-la! Muito obrigada por me trazer notícias de Dinorá e Sérgio Murilo. Isso, doutor Lauro? Já que eu estava em Greenville, não custava nada passar aqui, né? Eu estou tão feliz que eles estão bem e se recuperando depressa. E para mim isso é muito bom porque, afinal de contas, é um problema menos em minha cabeça. Amanhã de manhã eu vou dar uma passadinha lá, bem rapidinha, só para ver como é que eles estão, para me tranquilizar. Então até amanhã. Até amanhã, doutor Lauro. E muito obrigada, Luiz. De nada. Pode entrar, a porta está só encostada. Meu tio. Oh, Helena. Será que eu estou lhe incomodando? De maneira nenhuma. Você nunca incomoda. Você sempre é bem-vinda. Chegue-se mais. Já soube de tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito triste. Por causa do senhor e de Artemio. E de tia Santinha também. O mundo desabou sobre a minha cabeça. De repente eu me vi esparramado no chão. Mas eu tenho certeza que o senhor vai se levantar. Então, menino Felipe, o que foi que você achou? Olha, gente, para ser franco, eu não gosto muito desses pratos assim metidos à besta, não. A gente não consegue comer direito. Eu prefiro mesmo um bom cachorro quente. Ou então uma coxinha de galinha assim, cheia de massa. Mas uma coisa eu não posso negar. O seu tempero, Gide, é danado de bom, sabia? Ah, que bom que você disse isso. Porque a partir de agora, a gente vai ficar cuidando da caça. Junto com o Celinha, claro. E seria ótimo para nós que você se acostumasse de vez com o tempero dele. Achei que, minha mãe, se a Gide vai ficar cuidando da casa, quando é que ele vai ter tempo para o emprego? Eu não vou mais trabalhar. Você não vai mais? E quem que vai ficar ali sustentando, hein, Gide? Será minha mãe? Felipe, deixe de ironias. Porque eu não vou demitir. Eu não estou de ironias, minha mãe. Eu estou só fazendo uma pergunta. Todo mundo da cidade vai ficar se perguntando a mesma coisa quando souber que a Gide deixou o emprego. Mas como parece que nem vocês sabem responder isso, né? Eu também não estou a fim de discutir. Vocês podem ficar pensando a respeito disso, tá? Enquanto isso eu vou namorar. Sabe, a Gide, na verdade, Felipe levantou uma questão da maior relevância, na qual eu própria já havia pensado. Agora que você não vai mais trabalhar no fórum, você pretende viver de quê? Ah, gente, Mirandinha, não se preocupe com isso. Eu vou dar um jeito nisso. Seu dinheiro é o que eu não vou querer. Pois muito bem, amanhã mesmo despachamos seu pedido de licença sem remuneração. E eu solicito à corregedoria outro secretário. E que ele seja vesgo, careca e barrigudo. Porque só assim eu não vou sentir ciúme de você. E o senhor não sabe pra onde tia Altiva foi? Eu não sei nem quero saber. Porque o que eu disse aqui logo cedo pra todos que estavam presentes continua valendo. Pra mim, Altiva morreu. Eu reconheço, meu tio. Eu sei que o senhor não diria uma coisa dessa se o senhor não tivesse chegado ao seu limite. O senhor me desculpe a franqueza, mas pra falar com sinceridade, eu não sei como o senhor conseguiu aturar aquela mulher durante tanto tempo. Mas olha, Altiva, ela vem mudando esses anos todos. Não foi de um dia pro outro, não. Eu devagar comecei a perceber que a Altiva estava mudando. Estava se transformando numa pessoa absolutamente intratável. Mas eu julguei que fosse porque, como eu falei, um usineiro. Então não podia mais dar a ela o luxo e as pompas que ela julgava merecer. Então achei que a responsabilidade era minha. E fiquei calado e fui carregando esse casamento como se fosse a minha sina. Como se fosse pagando os meus pecados mesmo. Até que um dia eu percebi que não. Que se ela se transformou nesse monstro, nessa pessoa insensível, desumana, que ela se transformou, não era responsabilidade minha. Era sim falha de caráter da parte dela. Olha, foi um alívio que você não pode imaginar eu perceber que isso tudo não era responsabilidade minha. Me livrei de Altiva, graças a Deus. Esse fardo eu não carrego é nunca mais. Olha, minha tia, o senhor pode contar comigo pro que o senhor precisar. Foi pra isso que eu vim aqui. Não foi pra bancar essa herida. Foi pra prestar minha solidariedade. Pra ir afirmar o meu amor e o meu carinho por você. Eu, ele nunca se esqueça disso. Eu vou estar do seu lado sempre. Aconteça o que acontecer. Boa, você é muito atenciosa. Você é maravilhosa. Olha, eu lhe agradeço muito, muitíssimo. E não se aperreie por minha causa, não. Porque o pior já passou. E a sua vida? Como é que fica daqui por diante? Olha, eu não sei ainda porque... Ainda é sempre pra fazer planos. Mas de uma coisa eu estou certo. Não jogo nunca mais. Perdi noites e noites da minha vida com esse vício. Agora chega. Olha, meu tio, sem querer bancar a moralista. Essa foi a atitude mais acertada que o senhor poderia tomar. Agora eu quero me ocupar de coisas mais produtivas. E isso lhe diz respeito. Porque eu estou pensando na usina Munguaba. Claro, meu tio. Essa é uma decisão maravilhosa. Quando é que a usina recomeça, Moe? Olha, houve um atraso na entrega e no corte da cana. Mas daqui a três semanas a nossa Munguaba velha de guerra volta a moer. Como nos bons e velhos tempos, meu tio. Olha, Helena. Eu já lhe disse que você pode contar comigo. E agora, mais do que nunca, estou com você. Por que deve é. Vai ser uma honra poder contar com o senhor, meu tio. O recomeço da Munguaba vai ser o recomeço da minha vida. Foi pra isso que eu voltei. Pra continuar a tradição da nossa família. E nós estamos juntos nessa aventura, meu tio. Nada, nem ninguém vai conseguir nos desviar do nosso grande objetivo. Botar a usina Munguaba pra funcionar outra vez. Vai ser uma honra poder contar comigo. Ai, sim! A****? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Polote? Um abaixo-assinado? Yes, é isso mesmo. Mas por enquanto, eu apenas vim lhe comunicar a existência do abaixo-assinado. A entrega solene desse documento vai ficar pra amanhã, já que estamos colhendo assinaturas das damas ilustres de Grenville. Wait a minute, me esperem um pouquinho, mas que história é essa? Me explique melhor que história é essa de abaixo-assinado, dona Luz Maria. Através dele, nós, as senhoras mais pias dessa cidade, exigimos que o senhor ponha cobro de vez aos ataques desse tal cadeirudo. Ah, eu bem que desconfiava que o bundu... Digo que o pandeirudo estava por trás desse fordunço todo. Mas fiquem as senhoras sabendo que eu, como autoridade policial de Grenville, sei muito bem o que estou fazendo. Vocês estão me adestendo? Comigo não tem perhaps. Eu abro mão de qualquer tipo de depressão beatífico feminina. Estão me adestendo? E agora vocês me dão licença, que eu tenho muito que trabalhar. Vocês podem sair. Goodbye. So long. Farewell. Vocês estão vendo, meninas? O delegado Motinha só age com tamanho desinteresse porque não usa saias. Não sabe o que é ser mulher à noite, num território sem lei, como se tornou Grenville. E fique o senhor bem atento, delegado Motinha. Senão nós vamos ter que fazer um outro abaixo assinado. Mas dessa vez vai ser para remover o senhor daqui. Trudilu, favor, meninas. Com licença. Thank you. Certo. Guardas, vocês já ouviram tamanha sandice? Oh, gente, que eu fico... Como se eu também não tivesse louco para botar aquele bundudo na cadeia. Oh, gente, o que eu posso fazer? Eu tenho que esperar a próxima lua cheia para poder agir. Não se aveste não, meu delegado, porque beata que ladra não morde. Ué, bata, mas já vou já calar a boca desse mulherio. Amanhã me lembrem de mandar uma intimação lá para a prefeitura, para aquela secretária do prefeito lá, dona Mary Lou. Ela vai ter que depor sobre o ataque do cadeirudo. E eu hei de capturar esse bandido abundoso. Ou não me chamo, ou Duvaldo Motinha. Hello, good evening. Ludis Maria, stop! Ah, a Lourdes Maria, bichinha, você nem imagina a sorte que você teve de lhe encontrar. Eu? Sorte de lhe encontrar? Isso, é evidente. Afinal de contas, não é sempre que eu estou assim disponível, ainda mais a essa hora da noite. Dona Altiva, se a senhora está pensando em assinar o nosso abaixo-assinado contra o cadeirudo, fique sabendo que... Eu vim lhe comunicar que eu decidi lhe conceder a honra de me hospedar, ainda que seja apenas por essa noite. É isso. Então, Lourdes Maria, você nem vai precisar insistir, porque, excepcionalmente, eu vou ficar em sua casa sim. Ah, senhora, em minha casa? Yes! Sabe, Lourdes Maria, depois de consultar a Santa Margarida da Escócia, levando em conta a nossa velha e boa amizade, sem falar, óficóce, na camaradagem criada nas trincheiras da luta pela moral e bons costumes daqui de Greenville, levando em conta tudo isso, tudinho, eu resolvi lhe conceder essa honra, pernoitar em sua casa. E agora, pronto, vamos embora embora, que eu dispenso usar papéis protocolares, não sabe? Well, dona Altiva, mesmo me considerando muito honrada, eu vou ter que dispensar. Ô, gente, o quê? Por quê? Porque eu teria que consultar o meu marido, Anfilófio, e, além disso, nós já temos o nosso quarto de hóspedes, ocupado com o meu sobrinho, Robson, que trabalha no fórum de Tupiacanga, e ele vem dormir todas as noites em casa. Sendo assim, a senhora vai ter que procurar outro lugar. Oxe! Lourdes Maria, como é que você se atreve? Boa noite, dona Altiva! Lourdes Maria, pô! Well, eu não estava mesmo querendo ficar em casa dela, não. Alright, vamos ver agora a qual de vocês aí eu vou conceder a honra de me oferecer pouso por esta noite. Alright? Minha mãe mandou escolher essa... Ei! Oxe! Votem aqui! Wait! Esperem! Onde é que vocês vão? Filisteias! Amigas da onça! Alright! Tomara que o cadeirudo pegue vocês aí na esquina e torça o pescoço de uma por uma até estralar! Passe a pressa! Bela, já está tarde! Vai indo, vai! Vai se apresse, que assim você pega uma carona com sua guia espiritual! Dona Altiva, é que eu sei que me dá licença. Hello, bebelazinha, ouvi você me chamando, ou você está apenas querendo tomar meu tempo à toa? Não, senhora, eu fiquei sabendo que a senhora está procurando um lugar para passar a noite, não é verdade? Não, é, procura não é exatamente o termo, não. Eu estou, assim, escolhendo, não sabe, escolhendo entre os tantos convites que eu recebi de hospedagem. É por conta disso que eu estou sendo obrigada, assim, a trafegar por essa cidade inteirinha, de lá para cá, de cá para lá, assim, a suberbadíssima. Olha, Dona Altiva, se a senhora ainda não escolheu, eu gostaria também de lhe fazer um convite. Oh, yes. É, a senhora não quer passar a noite lá na casa de minha telhane? É onde eu moro. Eu falo com minha tia, ela vai ter o maior prazer em lhe abrigar. Ah, é muita gentileza sua, bebelazinha, na verdade, eu ainda não decidi. Aqui eu vou conceder a honra de me dar pousada, não sabe? Então me diga, nessa casa dessa sua tia, quem mora lá, além de você? Acho que é pouca gente, são todos muito hospitaleiros. Ah, sim, todos. Esse todos quer dizer exatamente quem e quantos. Olha, Dona Altiva, além de meu irmão Beraldo, minha tia, tem também a minha avó Isaura, os meus primos, o Bruno, o Brunão, o Rubinho, a Rafaela, e tem também meu tio Paulo, a minha tia Bete, o meu tio Toco, e ainda tem também... Bebelazinha. Ora, a tia, acho que eu já ouviu bastante, francamente, como é que sua tia aguenta, é família demais, pro meu gosto, viu? Olha, eu lhe agradeço muito, mas eu me sentiria assim, profundamente incomodada, não é de tanta gente. Mas, Dona Altiva, bebelazinha, olha, eu fico muito sensibilizada com o seu oferecimento, tem que verimate, viu, bichinha, mas eu vou dispensar. Inês, eu desejo melhoras rápidas pra Júnior, tá? Obrigada. Coitadinho do menino, né? Sabe por que eu não peguei cachumba? Hã? Porque eu sou mais esperta do que o Júnior. Tacana mostrar essa menina ali que não, viu, Helena? Sua filha é linda. Tia Helena é que é linda. E viu como é bem educada? Expressione não, porque ela faz isso só pra ganhar sorvete. É? Não é nada. E o Artêmio, onde é que ele foi? Foi conversar com o pai lá no Clube dos Ingleses. E deve demorar. Tem uma conversa com ele amanhã. Agora eu tenho que ir. Boa noite pra vocês, viu? Boa, Helena, não demore muito pra voltar. Pra gente conversar com mais calma, né? Com certeza, Inês. Prazer te ver. Tchau! Tchau! Tia Santinha, ainda não tinha lhe visto. O que foi, Lidia? Ô, tia, não me diga o que a senhora bebeu. Não, Lidia, não me diga o que a senhora bebeu. Eu acredito na senhora, sim. Graças a Deus que alguém ainda confia em mim. Eu não só confio, como lhe respeito muito pela coragem que a senhora demonstrou esses anos todos. Tia sustentar uma mentira daquelas, só pra levar a cara de tia altiva. Uma criatura, uma criatura que não merece nem que a senhora... Ai, Helena, eu agradeço muito essas suas palavras tão carinhosas. Mas pra que rapizar esse assunto, não é? Já passou, já acabou, tá? Tá certo. Olha, eu só quero lhe dizer... Eu lhe admiro muito. A senhora não merece ser maltratada por ninguém. E nunca mereceu. E não sou só eu que lhe quer também. A senhora é muito querida, Tia. Todos nós gostamos muito da senhora. Nunca se pensa disso. Olha, quem me dera eu que tem a sua força pra enfrentar o mundo. Ao contrário, Helena. Eu sou muito fraca. Mais de uma vez me deixei levar por essa fraqueza. Fugindo dos meus problemas ao invés de enfrentá-los, bebendo pra esquecer. E o resultado sempre foi o pior. Eu sou a mais fraca de todas as criaturas. Mas mesmo assim... Eu vou fazer o possível Pra resistir a essa bebida. Mesmo antes de o senhor me contar toda a verdade, eu já tinha certeza que a versão de Dona Altiva era mentirosa. Eu já lhe conheço bem, meu pai. Sei que o senhor seria incapaz de cometer uma barbaridade dessas. Fazer qualquer tipo de violência contra ela. Ainda bem que agora tá todo mundo sabendo que o senhor é inocente. E que foi Dona Altiva que forçou a barra. É, meu filho. Inocente sim, mas que preço eu faguei por isso. Ah, meu Deus do céu. O dia de hoje me deixou um traste. Foi a briga com o doutor Pedro Afonso. Foi... Foi saber que... Que Dona Altiva é sua mãe. A gente só é... Eu acho que... Eu tô começando a sentir o peso da idade, porque... Eu nunca me senti tão em frangalhos como tão me sentindo hoje. Fica assim não, meu pai. O senhor ainda tem muita vida pela frente. Mas vamos. Conversa comigo, desabafe. Eu tô aqui pra lhe confortar. Não quero ver o senhor assim, sofrendo à toa. É. É, eu sei que esse sofrimento todo vai ficar pra trás. Eu sei disso, mas... Mas o que... Eu lamento mesmo. Foi... Foi o modo como desprezei. Até agredi Santa Maria. Meu Deus do céu, meu Deus. Olha, se arrependimento matasse, eu já tava enterrado uma hora dessas. Afinal de contas, ela... Ela foi ousada pela irmã. Ela não teve culpa nenhuma, meu filho. Também acho. E é por conta disso que eu acho que Dona Santinha merece todo o nosso respeito. Todo o nosso amor. E do senhor, meu pai, acho que ela merece mais. Merece... Merece aquele amor que... Que um homem sente por uma mulher. Não é mesmo? A não ser que tenha alguma coisa que... Que lhe impeça de fazer as pazes com ela. Tem? Não. Ah, tem... Não tenho nada contra Santa Maria, não. Nada. Mas olha, meu filho... Eu... Eu fico aqui pensando, fico me consultando e... E olha... Eu não sei... Eu acho que não dá mais. A impressão que eu tenho é que... Eu e Santa Maria... A nossa hora já passou. E não há como voltar atrás. E aí? E aí? Olá. E aí? E aí? E aí? Essa menina, vem aqui. Posso saber o que é que a senhora deseja, dona Altiva? Um frappé de coco. Pronto, e pode botar em minha conta. Só isso que a senhora quer é mais nada. Yes! Por enquanto, tá de bom tamanho, sim. Bem, dona Altiva, então vou lhe dizer duas coisas, viu? Não sei se a senhora ainda tem conta aqui. Ouve coisa que tem, pergunte a seu patrão. E a segunda é que o empório já fechou. E eu não vou importunar seu Teobaldo por nada esta hora da noite. Alright? Alright. É até melhor assim, viu? Porque você não sabe fazer pra pé de coco mesmo. Pronto. Agora vá, me deixe só. Não fique aí parada. Só me olhando com esse seu ar de balconista anabolizada. Vá cuidar do seu serviço, que eu não tenho tempo pra ficar aqui de trolalá com você. E a senhora vai ficar sentada aqui, é? Por quê, hein? Eu posso saber? Ai, gente, mas pode. Que petulância! Eu vou ficar sentada aqui porque eu quero, pronto. Porque tá uma noite bonita, uma brisa muito agradável. E é só por isso, apenas por isso, e não porque eu esteja cansada, que eu vou continuar sentada aqui, sim. E aí depois, só depois é que eu vou dar o trabalho de decidir pra onde mais eu quero ir. E agora vá, que eu quero ficar só. I want to be alone. Pitágoras, o que é que você está fazendo aí que ainda não foi dormir? Após da sua traição, não quero dormir nunca mais. Prefiro ficar aqui atolado na lama dos manguezais da humilhação. Ai, 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 mas que malcriação. Não, não faça drama, Pitágoras. Você está revoltado porque ainda não se conformou. Mas, na verdade, você não passa de um menino muito dolevado que estava precisando de um castigo. E por mais que a palmadinha esteja doendo agora, não reclame. Você recebeu o que merecia. Acha mesmo? Acho. Não só acho, como tenho certeza. Mas eu também sei que daqui a alguns dias, com o passar do tempo, você vai se aquietar, vai pensar e vai ver que eu lhe fiz um bem enorme. Ah, sua carinha de parvo. Está mais engraçadinha do que quando você me contava aquelas piadas antigamente. Não tenho mais vontade de lhe dizer nada. Pois então não diga, meu leãozinho do rock, mas se mova. Vamos para a cama. Ai, 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 ai. Amanhã eu tenho muito o que fazer. Eu não suporto quando se me trata desse jeito, como se eu fosse uma criança. Eu não posso ficar lhe dando atenção a noite inteira. Upa, lá, lá, vem. Upa. Força, força, força. Isso, assim. Isso, assim que eu gosto. Vem. Vem, leãozinho. E você vai ver nada como uma boa noite de sono, que amanhã você vai estar se sentindo muito melhor. Vamos fazer naninha. Isso, o bonitinho da mamãe. Oh, 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 vamos. Calma. Scarlet. Será que meu sogro vai aguentar um homem público sofrendo um vexame desse dentro de sua própria casa? O baque pode ser exagerado. Ele pode não aguentar. Pipão, eu sei. Eu estou com o coração aqui bem pequenino e morrendo de pena do meu pai. E, afinal de contas, ele perdeu tudo. Mas eu tenho que reconhecer que nesses anos todos, até por conta de nossa indiferença, que nunca fizemos nada para defendê-la, a minha mãe ouviu muito, mas muito desaforo, Pipi. E se ela tomou essa atitude agora, apesar de amar a dedizinha, eu sou obrigada a aceitar e ver que ela está certa mesmo. Realmente, nós estamos presenciando uma virada tão inesperada na trama, onde quem estava por cima acabou ficando completamente down, completamente por baixo, que eu chego a me perguntar se não estaríamos vivendo assim os últimos dias sem saber de um juízo final. E, por falar em juízo, me lembrei de uma outra pessoa que está merecendo o ensino, a juíza de forró. Ah, não, que tédio, Pipi. Pelo amor de Deus, chega. Vai começar essa quiseira de novo? Ela que recomeçou, Scarlet, concedendo um chorrilho de liminares contra o meu pedágio. Ah, ela não sabe, mas ela também está prestes a sofrer um juízo final. Ela e seus asseclas me infringiram uma dura derrota, mas nem por isso me sinto vencido. Eu vou dar a volta por cima. Já estou aqui, cara minholando, para ver se encontro uma brecha na carapaça da Meretíssima. Assim que encontrar uma brecha, a juíza Papa Anjo vai dançar o chachado conforme a música. Aguarde. Amanhã, quando nós despachar o meu pedido de licença sem remuneração, eu já tenho mil e uma coisa para fazer, não sabe? Cedo vou no açougue no mercado fazer compras. Depois eu volto para cá para começar uma arrumação arretada nesta casa, por dentro e por fora. Você está pretendendo fazer o quê? Primeiro subir no telhado para limpar a calha. Está entupidinha de folha. Depois cortar alguns gás e algumas aves estão precisando. Aproveitar que esse mês não tem R no meio. Mês sem R no meio é bom para podar. Depois vou fazer uma arrumação supimpa na sua estante de livros. Mas, Egito, Celinha pode fazer isso. Ah, cheio de jeito nenhum. Oh, meu tesouro tesourinho, arrumar os livros é uma ciência. Espire só. Começa-se pela prateleira de cima. Retira-se os livros. Retira-se o pó dos livros. Depois retira-se o pó da prateleira e recoloque-se cada livro no seu devido lugar. Uma juíza afeita de você que vive fazendo consultas precisa ter todos os livros arrumadinhos conforme o assunto. Fica mais fácil, bem mais fácil de achar quando precisa no tempo e na hora. É, olhando por esse lado, eu acho que eu vou gostar. Depois do almoço já sei o que vou fazer. Eu vou fazer uma hortinha. Já dei uma olhada no terminal de trás. Dá direitinho. Uma horta singela. Só para temperos. Hortelã, alecrim, sálvia, cebolinha, salsa, manjericão... Eu só vejo um jeito de fazer você parar de listar tarefas domésticas. É lhe beijando muito. Gente, então venha. Demorou. Venha, meu tesouro, tesourinho, venha. Me pegue em seus braços e faça o que você quiser. Vai já, porque eu sou todo filho seu. Vai já, porque eu sou todo filho seu. Vamos lá. Eu pude perceber que meu tio está fazendo das tripas coração, mas ele está sofrendo É natural, Helena, qualquer homem no lugar dele sentiria a mesma coisa Depois de tantos anos de casamento, descobri a traição da mulher e da maneira como ele descobriu O que me preocupa é que esse não foi o primeiro baque que ele levou A vida do meu tio tem sido uma sucessão de derrotas Mas se tem que ver a coisa de um outro ângulo, quem sabe dessa vez o doutor Pedro Afonso não chegou bem no fundo do poço Às vezes é preciso chegar até lá no fundo para tomar impulso e ver a tona Se seu tio superar essa fase, acho que pode sair fortalecido Depois do sofrimento por causa da traição, eu tenho certeza que vai vir o alívio por ele ter se livrado daquela mulher Você tem razão, eu vou ajudá-lo no que eu puder Eu agora que faço questão de receber do meu tio qualquer ajuda que ele puder me dar na reabertura da usina Meu tio precisa voltar a ter gosto pela vida Você faz muitíssimo bem Ainda mais porque ninguém conhece a usina monguaba melhor do que o doutor Pedro Afonso É, mas o que mais importa é que ele vai ter alguma coisa para se ocupar E eu? O que você vai fazer para me ocupar? Te encher de beijo Quer comer mais alguma coisa? Só quero mais beijo Mais beijo? Vou namorar aqui no sofá mesmo, né? Amor Tem uma coisa que está me deixando cismada Não quer dividir comigo? Acho que você não vai me entender Mas eu estou pensando em Tia Altiva Ah, não Não me diga que você está com pena dela Não, não é pena Nem é uma preocupação com ela É uma curiosidade Queria saber o que vai acontecer com a vida dela Depois que essa tempestade passar Que as coisas se acalmarem Como é que vai ser? Meu tio tem a usina Tem a família toda para apoiá-lo Agora ela Ela não sei o que vai acontecer Eu nem penso tão adiante Mas agora A essa altura dos acontecimentos Ainda no olho do furacão Onde será que ela está? E fazendo o que? Dona Altiva Você está sugerindo que eu vá embora, é? Não, não estou sugerindo Eu estou mandando Só falta eu retirar esta mesa e esta cadeira Enquanto a senhora não se levantar Eu não posso fechar Oh, gente, my God Mas... O que você pensa que é para mandar em mim, hein? Oh, criaturazinha mais enfesada Mais petulantezinha Dona Altiva Não me faça perder a paciência A esta hora da noite Manda a senhora E em qualquer freguês que esteja me importunando Portanto, por favor A brisa já parou de soprar mesmo Além do mais, o cheiro do detergente que você usou para lavar este chão Está realmente insuportável Pode ficar com a sua mesa Com a sua cadeira E pronto Que eu vou cuidar de minha vida Good night Trudilu Nada Trudilu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pedro Afonso... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.